O Black Friday envolve a preparação na empresa inteira e envolve todos os departamentos na empresa. Para a gente, começa antes com o departamento de produtos e de planejamento, para planejar os produtos melhores que vamos ter naquele período, e depois continuar com o departamento de engineering e de performance marketing, que devem preparar a infraestrutura e as estratégias de marketing. E muito mais perto da data, vai envolver a logística e o saque. O varejista, a primeira coisa, nunca deve esquecer o cliente, porque o Black Friday é um dia, mas é um dia como todos os outros dias do ano de vendas. Então, o cliente para nós sempre estará no primeiro lugar. Mas o varejista também precisa se preparar em termos de ter os produtos suficientes, no Black Friday, porque é um dia realmente de vendas muito maiores. E também acho que deve se preparar com uma estratégia de negócios do Black Friday, porque não adianta fazer um faturamento muito, muito alto, sem talvez ter nenhuma margem de lucro. E também vamos fazer uma série de treinamentos para preparar os times, especialmente o time de atendimento e o time de logística, para que nos dias do Black Friday estejam extremamente prontos. As mesmas ferramentas que a gente precisa para gerenciar e operacionalizar o negócio todos os dias, vai precisar também do Black Friday. Também ferramentas de atendimento ao cliente, porque o Gmail não adianta, em termos de chat e gestão de chamados. Isso nos permite ter uma organização muito boa de todas as chamadas e não perder nada. E todas as outras ferramentas do time de engineering, performance marketing, que servem para aquisição de clientes e conversão dos clientes. Acho que aqui tem dois pontos para analisar. Tem uma parte que é o prazo que o varejista demora para despachar o pedido, para fazer o picking e o packing. E depois tem um prazo que é um pouco fora do nosso controle, que é o prazo da transportadora. A gente foca muitíssimo na primeira parte, do que nós podemos controlar. E por isso que trabalhamos toda a semana do Black Friday, o fim da semana do Black Friday e os dias seguintes, praticamente quase 24 horas por dia, com o objetivo, já depois de 3, 4 dias de aplausos do Black Friday, de ter enviado e despachado todos os pedidos que a gente recebeu. Não devem necessariamente fazer descontos grandíssimos, não é necessário fazer um desconto de 80%. Precisa ter os produtos que as pessoas querem comprar, alguns deles com um preço mais atrativo. Mas a gente já sempre tem um bom preço, mas vamos fazer uma estratégia de descontos para alguns produtos. E a gente quer continuar com a entrega extremamente rápida no Black Friday, que isso ajuda muito na conversão dos clientes.